Sá! Muitos! Ah, uma puta! Ai... Chega lá meu meu pé! Não tenho medo. Não há aqui nada de poupas, nada de novas, nada dessas merdas. Foi de tudo organismo. Neste vlog não vou lagar. Não vou estar a falar tipo... Ah, mas, mas, não... Mas eu agora vou, mas... Este vlog é sem legos. Como é que é, meus vlogs? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Espero que vocês encontrem bem de saúde física e psicológica. Hoje vamos fazer uma poupa de uma lasanha. Ok? Vai ser a melhor lasanha do mundo. Prometo. Vamos fazer de raiz. Massa. Tudo de raiz. Ok? Vamos agora ao continente para comprar as coisas. E depois, de seguida, vamos começar a cozinhar. Frase elevador. Nunca compares uma lasanha... Com a minha lasanha. Carro de la masca. Não se esqueça que nós estamos a dropar vlogs todos os dias. Por isso, ativa as notificações para não perderes mais carregamentos. E comenta aqui em baixo qual é que é a tua lasanha preferida. Vestais? Bolonheza? Atum? Se a tua preferida é de atum, por favor, dá unsubscribe. Quem não vira o vídeo até ao fim, come cocó. Está um trânsito do car... Mano, olha, eu vou sair do carro, mano. Vou sair do carro. Não, bro. Vou sair do carro, mano. Vou começar a correr aí no meio de estriba e chapada, mano. Em todos. Boa trânsito, tia. E aí, rapazes, vamos só buscar aqui umas cenas que faltam. Porque eu já tenho a maior parte das coisas em casa. Mas eu vou vos dizer qual é que é a receita. Aqui só vamos buscar aipo, as carnes e o molho de tomate. E o manjericão. E o malaguete. Finge que estás aí a falar comigo. Finge que estás a falar comigo. Isso não tem graça nenhuma, caralho. Ok, pessoal. Vamos lá então começar a nossa belíssima lasanha. Vamos começar de raiz. Vamos fazer a massa. Portanto, tudo o que tu vais precisar de ingredientes vai ser farinha de trigo, tomatada, carne de vaca picada, carne de porco picada, manjericão, aipo, cenouras, queijo filamenho ralado, queijo picorino, cebolinho. Vais precisar também de ovos. Vais precisar de manteiga. Vais precisar de vinho branco. Vais precisar de leite. E vais precisar também de parmesão. Se não quiseres fazer a massa de raiz, eu compreendo perfeitamente. Eu é que sou o creque. Mas aconselho-te a comprares esta maquinazinha de massa. Vocês já vão ver que ela funciona muito bem. No meu link aqui em baixo, ok? Se quiserem pegar uma destas que é muito fixe para fazer. Parguete, tagliatelle, massa para lasanha. Tem vários filtros, estão a ver? É muito fixe. Vem com um kit de limpeza também. Vem com um estendal para a massa. Vem lá, pessoal. O primeiro passo vai ser colocar a farinha num balde destes. Estão a ver? É assim, mais ou menos. Eu faço tudo a olho também. Guardem a farinha porque vocês não precisam dar farinha para outras coisas. Não, não é para cheirar. Calma. Abrem um buraco aqui na puta. Vou tentar não estragar muito a cozinha porque o Américo fica fodido comigo quando eu fode a cozinha toda. E agora, vamos espatar para lá dentre uns ovos. Ora vai 1. Ora vai 2. Se calhar está bom. 2 ovinhos estão bom. Lavas a puta das patas. Ah, pessoal. Vai lá, agarrem lá os aventais. Compraram-me os dois. Comprei o meu avental porque é lindíssimo e serve a todos. Aos gordos, aos magros, àqueles assim assim. Serve a toda a gente. Até ao Fernando serve. Só me remisca de nada. E agora vais pegar num garfo e uniformemente vais pegar assim, furar os ovos e uniformemente vais fazendo assim. Ok? Pronto. Lentamente vais adicionando farinha à medida que estás a mexer o ovo. Ok? Ó. Tau, 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 tau. Olha aqui, olha aqui, olha. Tau, 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 tau. Vais a ver? Com amor e carinho, meus amigos. Com amor e carinho. Pessoal, o próximo passo agora vai ser passarem a vossa massa para uma bancada. Onde consigam trabalhar a massa para ela ganhar consistência. Posso ir buscar mais furinha. Lá está. Esta é a razão pela qual eu disse que precisávamos guardar farinha. Agora vou mandar-lhe mexer de porrada. Dobram. Oh, uma puta. Dobram. Oh, uma puta. Dobram. Oh, puta. Dobram. Oh, puta. Fique-se e eu mesmo o cabrão. Sabem para onde é que ele vai? Pó frio. E deixam-me descansar um bocadinho. Agora, vamos começar a picar o nosso swipe. Agora vamos picar uma cebola. Agora vamos pegar aqui nos afugentadores de vampiros e vamos picá-los bem picadinhos. Ok, pessoal. Agora vamos ralar uma cenoura. O pessoal estava aqui a ralar a cenoura e estava a pensar. Quando era puto, não sei se as vossas mães ou avós faziam um xarope de cenoura. Casei com açúcar. Tinha mel. Tinha maçã. Minha mãe tinha maçã. Cenas assim, mano. Era que anda... Andas macumbas fodidas. Está bem o que mais? Vamos pegar na puta da vasalhoca. Espetar a água. Temperatura. Quento que fode. Isso é bom de tomate. Isso é bom de tomate. Mano, estamos aqui a tratar da casa do Algarve. Estou aqui com o puto de casa. Agora vai? Puto. Vai. Puto casalheiro. Pronto. Vamos lá então. Vou partilhar o meu ecrã. Onde? A Vila mora mesmo? Procura tipo quarteira. Procura agora mesmo. Agora numa badalhoca grande. Vais meter a olive oil. E vais deixar aquilo começar a esquentar. Agora vamos picar aqui um bocadinho de saveline. Agora vamos deixar esta badalhoca a suar um bocadinho. Coisa que o Fernando não faz. Porque é gordo. Não treino. Só porque eu sou assim maluquinho da cabeça, olha. Esmagar aqui mais dois afugentadores de amperes. O vídeo. Ai. Chegará meu bea. Mete like no vídeo caralho. Mete like no vídeo. Está bem? Agora vamos pôr a vaca e o porco lá para dentro. Salitro. Roll on. Era importante que a gente mantivesse a água ao mínimo possível. que é para sentirmos a crosta da carne a fazer. Agora com isto estamos a sentir o cheiro mesmo da carne intenso. Quer dizer que temos que colocar água na puta da panela. Vais meter aqui vinho branco. E vais deixar a carne absorver. O primeiro. Agora vamos os primeiros galhões. Porquê? Porque precisamos do sumo destes cabrois. Olha o suminho todo que eles produzem. F***. 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 Vamos começar agora a trabalhar a massa. Ok? Vamos passá-la várias vezes até alisar bem. Ok? Não se esqueçam que tem o link desta maquinazinha que é barata e é do caraças para fazer estas merdas. Passa uma. Dobra. Passa duas. Passa três. Não se esqueçam de ir adicionando um bocadinho de farinha à massa para ela não agarrar. Assim. Já temos a nossa massa mais uniforme. Vão a ver? Começa a ficar estes lençóis de amor. Olha para este lençol de amor. Assim que tiverem uma merda deste género. Bom, vai para o stand-out. Pessoal, acabou de chegar aqui o meu amigo Luís. Sempre para gravar. Sempre para gravar. É uma doença mano. Só que tem que ser. Força, entra aí. Força. Não, não, não. Olha. Estamos aqui a fazer uma lasanha de raiz. Tudo orgânico. Não há aqui nada de polpas, nada de penobos, nada dessas merdas. Acabei de fazer a massa. Está a secar. Agora. E quero que proves isto, ok? Ah, eu vou provas. Ya, quero que proves isto. Vamos continuar com a receita meus amigos. Agora vamos fazer o bechamel. Vamos precisar de manteiga. Farinha. E umas quantas especiarias. Bora. Arrancam aí um grande pedaço de lubrificante de obesos. Lá para dentro. Tá, olha para ela. Pertam farinha. E agora. Vão pegar uma merda destas. E vão mexer. Quando tiverem assim, está a ver estes gromos assim. Quer dizer que já podem meter o leite. E lembrem-se, precisam de bastante leite porque o bechamel bebe muito leite. As especiarias. Vamos adicionar rolon. Agora vais pôr noz que sabe a mosca. Nóz moscada. Uma pitadinha de salitro. E este é o meu segredo. Para o bechamel. Gostei. Uma colherzinha de mostarda Dijon. Nada mais que isto. Está aí, pessoal. Agora vamos. Beringir a massa. Não é cozer. É beringir. Beringir é passar a massa por uma leve cozedura. E tirá-la logo a seguir para a travessa. Vamos começar aqui com a carne picada. Não, não. O Fernando é que nunca tem tempo para vir aqui. Não. Porque se tu viesse aqui, eu tratava-te bem. Vamos beringir a massa, meus amigos. Também tem que ter muito coisa. É uma mais valia. É uma mais valia. Está a pintarola. Está a pintarola. Está bonito. Tens a ver. Um beijinho. Tchau. Seu mal é aí o gordo. Está tudo. Vá, beijinho. Tchau. Parta-te bem, mano. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Este que é o meu personagem. Bem, primeiro vamos tocar em queixo flamengo. e vamos depositar. Toma. Agora este queijo caro como o caralho. Queijo pecorino. Não tenho medo. Não tenho vergonha. Mandei lá para dentro à vontade. Queijo parmesão. Agora vamos repetir tudo. Pecorino, parmesão, flamengo. E voltamos a pôr uma camada de massa. Está aqui a bela da lasanha. Vamos agora colocá-la no forno, ok? Vamos provar esta bealdade. Vamos ver a que é que isto sabe. Se sabe a merda. Se sabe bem. Vamos ver. Ok. Está com cara e tudo. Que espetáculo. Eu disse que devíamos ter mantido orgânico. Valeu a pena. Top. Está bom mesmo? Está no ponto. Está do que era a diar. E a massa está espetacular. A Dasha está cansadinha. Já vai dormir com a minha corda cedo. Mas vai provar agora. Sim. Estava com mano. É a minha lasanha que já comece. É mesmo. Sabes porquê? Não usei polpa de tomate. Nem usei a ribiata. Nem nada dessas merdas. Foi tudo orgânico. Coziu o tomate. Cozi tudo. Muito bom. Muito bom. Boa. Mano, está tudo orgânico. Imagina, coziu os tomates. Rapazes, foi isto. Espero que tenham gostado do vlog. Comentem aí em baixo se vocês já fizeram lasanha ou não. E... Fiquem mesmo para o próximo. Seus... Cães... Uh!